Rapaziada, olá, sei que não é de costume eu aparecer aqui, né, gravando um vídeo, mas lançou, a demo do Resident Evil, tá, esse jogo aqui, que mano, tá prometendo, e eu tô aqui pra gravar, porque o Deuton tá na faculdade e não pode gravar agora, que pena pra ele, não é mesmo? Que pena, tá, então dá um play aqui, eu não sei como é que tá o áudio, não sei se tá muito alto o meu avanço, não é que tá o áudio, cara, infelizmente, tá vendo isso aqui, meio que nas cegas, sabe, então vai ficar mais mais ou menos assim, não é nas cegas, mas é que eu abri lá, ele aqui, como o jogo já começou agora, hein, é um dia que eu nunca vou esquecer, foi quando o policial, e naquela noite o Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella, eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte, foi convidado depois pra um programa ultra secreto do governo, não que eu tenha tido escolha, o treinamento, as missões árduas, quase me mataram, mas pelo menos me distraíram do resto, se desse pra esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, sim, dessa vez, pode ser diferente, tem que ser. Bora iniciar, o jogo tá rodando aqui nos seus 56 FPS, tá, o jogo tá no médio alto, tá, mas vamos. Não sei se eu dou uma explorada no cenário, se eu não dou, tá ligado, mas eu já admito, mano, eu tenho um pouco de cagaço no Resident Evil 4, velho, ainda mais nessa ambientação aqui, acho que eu botei mais ainda, saca, vamos ver como é que ele fica, espera que não esteja muito travado não, velho, velho. Deixa aí. Será que ele foi muito longe? Mano, vou dizer, o jogo é que ele tem a mesma engine do 2, né, 2 remakes, 3 remakes e do 8, né, então vamos ver como é que tá rodando o jogo, velho. Tem que dar um pouquinho a ambientação aqui, não era tão fechado assim, a ambientação, creio eu, antes eu não lembro de ser tão fechado assim, mas vamos ver. Uma dúvida que eu tinha é se aqui no... Se a dublagem ia ter nos ganados também, creio eu que não, tá, tava conversando com o Brother Meir esse tempo atrás, creio eu que não vai ter a dublagem nos ganados, né, não faz sentido ter. Mas, vamos ver. Tô tenso, velho. Dimitro. Foi mal chegar entrando assim. Isso aqui, hum. Vamos lá. Isso não é nada bom. Nada bom. Tá. Ok. Creio eu que vai ser por aqui também. Aqui talvez eu suba, né? Tem que ter uma saída aqui. Já tá por aqui que eu vi, né? Então não é por aqui. Deixa eu pegar ele aqui mesmo. Beleza. Ok. O jogo mudou bastante aqui nessa parte. Vamos lá. 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 Ok, calma. Tá bem diferente a mira, tá? Deixa eu dar até uma olhada, ver se não tem nenhum item por aqui. Primeiro, né? Eu errei aquelas munição ali, então... É bom eu ter um pouco de munição. Eu acho que eu não vou encontrar nada de munição por aqui. Creio eu. Estou com um pouco de receio de ver a porta esse cara tá aqui já. Tá ligado? Acho que ele vai ficar campeando ali na porta. Tá ligado. Eu não sei qual dificuldade que tá o jogo padrão. Porque eu não tinha a opção de a gente mexer nas dificuldades, sabe? Vê que eu deu. Tá, tem como dar parry nele, velho. No espaço. Beleza. Tá, o sprayzinho de vida. Normal. Deixa eu ver se por aqui eu não acho alguma coisa. Talvez não. Eu dei na cagada aquele perto que eu tô jogando o long. E aí eu só apertei o... Tá, então é por ali que sai. Tá. Eu não sei se o jogo vai ser escasso assim de munição ou não. Mas ele tá um pouco, né? Realmente o Resident Evil já teria achado alguma munição no quarto normal, né? Não, nessa versão do meio. Na actualy. Ninho. Aqui é o Côndoron. Hangangki, qual a situação? A filha do presidente, a bebê águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu desculpo. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escola. Eu tenho aqui. A gente se fala. Ué, você me fode, né, velho? Sem munição nenhuma. Clássica pulada. Tá. O lago. Creio eu que é só a gente continuar aqui, né? Que voltar pra lá, talvez. Creio eu. Vamos ver. Vamos ver. Aquele negócio, cara. A minha atuação do jogo, ele tá bem pesada. Tá bem fechada, sabe? Tá me lembrando muito o Resident Evil Village. Por aquilo que aparece. Gente. Melhorando bastante. Eu sei que o Village, ele foi meio que inspirado no vilarejo, né? Já tem um save aqui, eu não posso salvar. Mas ele já foi meio que inspirado no vilarejo, né? No Resident Evil 4 doito. E aí, nada aqui. Mas algo me disse que vai ter inimigo por aqui. Vamos ver se eu espero e passo. Esse negócio é passar correndo aqui mesmo. Ah, ou não. Eu sei que até unido aqui, man. Eu sei que até o inimigo que eu mandei. Eu sei que até o inimigo que eu mandei. Ah. 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 ver se não tem nada por aqui tá, ok tá, o E agacha, eu tô achando meio estranho o E agachar bem estranho mesmo ok, creio que não vai aparecer plaga aqui, porque né, muito cedo então nesse quesito posso ficar despreocupado, creio eu questão de plaga, né ah, não vi essa armadilha de Russo, velho tinha esquecido dessa porra, velho ok, esse aqui eu lembro tá, eu não sei se o jogo vai começar nessa parte ou se ele tá realmente ruchado aqui, sabe creio que ele tá ruchado mesmo, não tá na parte principal lá que começa o jogo vou pegar uma flash negócio, o jogo aqui, ele tá rodando ele tá na média de 60, 70 já tinha umas fights, tipo essa aqui o jogo cai pra 40 48 e no PC cara, eu tô numa RTX 2060 super então não faz sentido ele ficar desse jeito assim, sabe acho que o jogo tá bem pesado mesmo o jogo tá no médio alto puta merda eu posso fazer aí, correndo ali pra casa pra pegar o doutor salvador lá eu quero não, eu tô com um pouco de cagaça, admito tá mas eu acho que vou fazer isso pelo entretenimento vou dar um tiro na cabeça de alguém e vou sair correndo, né vai, ó já achamos os caras eu vou ir correndo direto pra lá tá ali, ó só pode estar de vim, caralho lá, vamos nós lá, vamos nós não, 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 não caralho caralho que é isso, que é isso, que é isso ok, o menu tá tá bem interessante tá achei interessante o esquema de dar a pele que é isso, que é isso, que é isso é bem sincero é bem sincero caralho, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito tá o jogo tá bem tenso, velho bem tenso mesmo que é isso, que é? Tô sentindo que eu me trapei aqui, velho Ok, dá pra fazer o mesmo esquema que fazia Porra, mas você tá de sacanagem comigo, né, velho Pois é, tá me zoando Passa, 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 passa Ok Pervezinho Mano, não sei tocar Poderia ter deixado o Dr. Sopdor me dar algo pra mostrar o pézinho da faca, né, velho Eu vacilei nessa parte Mas mano, o jogo tá bem mais tenso Bem mais tempo Bem mais tenso Mano, tipo, tu vê que é muito mais sem vida Muito mais, tu vê que não é uma pessoa que tá fazendo isso Não é igual era no 4 antigo E tu conseguia, tá, não dá pra perceber se era realmente o cara ou não Porque era muito humanizado Os ganado, né Essas são a plaga e etc Mas enfim Dá pra notar Que tá muito mais animalesco, sabe É muito mais, tu vê que é um vírus que tá tomando conta e não é um ser humano realmente Então nesse quesito Cara, a Proclad de parabéns, né 14min é uma demo bem curta Bem curta Tá, mas dá pra ir dando uma jogadinha Enquanto não lança até pra explorar Tem muito mais coisa que eu acho que dá pra fazer, né Além do que eu fiz O jogo vai tá aí no dia 24 Nesse mês, tá Falta ali Pô, sei lá 14 dias Tá Então Fiquem no aguardo Vai ter a série de Resident Evil não comigo, infelizmente Tá Mas sim com o Neura Tá Que é o dono do canal Ele só não gravou isso aqui Porque ele tá indo na faculdade Que otário Garantindo o futuro do país E quando eu tô aqui Desempregado Jogando Resident Evil 4 dele Tá Mais do mais é isso Pra quem Com alguma dúvida Como é o começo Ele é assim O abzinho Tá Queria que fosse aqui no meio Tá Eles podiam Deixar agora no 4 Eu não sei se na versão final Vai ser aqui Vai ser mais fiel Ao que era no 4 ou não Tá Eu acredito que não Infelizmente Eu acredito que não Porém Dá pra dar uma brincada Dá pra dar Tá Então é isso, rapaziada Obrigado pra quem assistiu até aqui Foram 30 minutos, infelizmente De vídeo só Não vai dar menos Vendo que eu vou cortar alguma coisa Provavelmente Mas mas é isso Obrigado por acompanhar Tamo junto Sériezinha em breve Tá Capulança Então é isso Beijos Valeu Tchau 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 Tchau